Caiu a taxa de mortalidade infantil no Brasil. Em 22 anos, o país reduziu em 77% o número de mortes de crianças com menos de 5 anos de idade. Com a redução, o país passa a ocupar a posição 107 de um ranking que conta com 196 países. As primeiras posições são ocupadas pelos países com os piores desempenhos. Os dados do Ministério da Saúde indicam que nos últimos três anos, o Brasil reduziu em 9% a taxa de mortalidade infantil. O número caiu de 18,6 mortes por mil crianças nascidas vivas em 2010 para 16,9 mortes por mil nascidas vivas em 2012. Em relação aos últimos 22 anos, a queda representa 68,5%. Já os dados divulgados nesta sexta-feira do relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que utiliza a metodologia de comparação internacional, indicam que a redução da mortalidade infantil no país foi ainda maior, de 77% em 22 anos. A região nordeste do país foi aquela que teve maior redução. O Brasil reduziu mais do que o mundo, mais do que a América Latina e mais do que os países de renda média alta. O nordeste brasileiro reduziu mais do que qualquer outra região do nosso país. Mas nós precisamos ter um cuidado muito especial para o nordeste brasileiro ainda, para que a gente possa trazê-lo para as mesmas médias que nós temos da média nacional. De acordo com o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, o Brasil tem mostrado importantes avanços porque desenvolve várias ações de proteção à saúde, como a promoção do aleitamento materno e acesso a vacinas. E uma iniciativa que contribui para a redução da taxa de mortalidade infantil, inclusive materna, no país, é o programa Rede Segonha, que contém várias ações para a saúde de mães e filhos. A assistência começa com o planejamento familiar, passando pelo pré-natal, o parto, o pós-parto, indo até o segundo ano de vida da criança. Larissa, grávida de sete meses de uma menina, tem tido cuidados intensivos e se diz tranquila para a hora do parto. Fazendo o pré-natal tudo certinho, está maravilhoso, só esperando ela chegar agora. Mas o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que o Brasil pode melhorar ainda mais os índices. Ampliando a rede de proteção à saúde com programas como o Mais Médicos, principalmente em regiões de difícil acesso. Na região da Amazônia, que é um grande desafio, é a população indígena. Por isso que o Mais Médicos vai levar médicos para todos os distritos de saúde indígena do nosso país, que faltam profissionais médicos. Ou seja, para poder dar mais qualidade, assistência ao pré-natal e cuidar das crianças nessa população. A taxa de redução da mortalidade infantil brasileira foi superior à taxa mundial, de 47%, e também maior do que as taxas da América Latina e Caribe, de 65%. Legenda por Sônia Ruberti